Bom dia galera, hoje a gente está aqui fazendo o primeiro vídeo na cidade aqui de Matsumoto e hoje é um dia muito especial, a gente vai fazer, pegar umas gravações em um lugar especial também que hoje é o dia aniversário da Glaucia e aí a gente está indo agora na estação de Minami Matsumoto aí a gente vai pegar até a estação de Matsumoto e dali a gente vai lá para o castelo, o jardim lá no castelo de Matsumoto Vocês vão ver lá, é muito lindo e é um lugar realmente muito bacana de passar o dia por isso que eu escolhi lá, ainda mais porque já é aniversário então é um lugar bem bacana mesmo e o céu está maravilhoso, o tempo está ótimo hoje então está um sol lindo, vocês vão ver dá uma enganada tá, porque está simplesmente 0 graus ou 1 grau a temperatura mas fica bem legal assim, o dia está super bonito hoje até para filmar e vocês vão ver realmente, vai dar para ver a beleza desse lugar e hoje amanheceu, era menos 5, menos 4, mais ou menos, com sensação térmica de menos 7 olha o estado, não tem jeito, pelo menos eu, tenho que usar luva, tenho que usar casaco a gente chegou na estação e tem uma salinha de espera, ainda bem, porque... a gente está aqui dentro, porque... aqui dentro está super agradável, está ótimo, mas nosso, lá fora está, pelo menos para a gente, uma sensação congelante eu até acostumava, ia levar um tempinho é, não tem jeito e é isso, aí a gente está esperando o trem agora a gente estuda ir correndo, quase que pegou o trem chegamos e ele estava saindo, mas não tem problema tem minutinho, mas está tranquilo aí daqui a pouco a gente aparece lá no castelo até mais até mais chegamos agora na estação de Matsumoto é aqui no centro, a gente está indo para o castelo e a gente vai mostrar o entorno aqui um pouco para vocês e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... Tá um frio aqui. Frio intenso. Nossa. Mas é muito bonito em volta. Acho que daqui a pouco... Acho que mais pro fim do mês... Já deve florir tudo. Aí vai tá cheio da cerejeira aqui. Aí vai ficar tudo rosinho. Tudo bonito. Vamos indo aqui. Tchau. 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 Então pessoal. Isso aqui ó. Que aí ó. Cair o meu carim national sprawl aqui. Pra você levar, em memória, né? Pra casa ou presente a alguém. Você pega din trava. Um cartão postal. Alguma coisa assim. Esse aqui ó. Tem que fingir lá. Não tem um bocadinho armado Geralmente ficam os folhetinhos e tal E é isso aí, aí você leva pra casa ou presenteia alguém Então a gente tá aqui no jardim agora E a única coisa que a gente não vai dar pra fazer hoje é entrar no castelo Porque tinha a placa ali na frente Tinha um guardia também que tava explicando pra gente que por conta do coronavírus Eles fecharam... Temporariamente a entrada no castelo É, no Japão todo fecharam as escolas, alguns eventos Até os parques na Disney, Universal, tá fechado Tanto por segurança, né? Pra não propagar o vírus e pra conter, né? Então o castelo tá fechado Mas aqui o jardim, que é a parte aberta, tá muito bonito e a gente vai passear aqui A torre central, que foi concluída no final do século XVI Continua com seus interiores de madeira e cantarias originais É listada como um tesouro nacional do Japão Dentro do castelo, há escadas íngremes e tetos baixos Que levam ao encontro de exibições antigas de armaduras e armas do período Sengoku Quando o castelo foi construído As estreitas janelas de madeira, uma vez usadas por arqueiros e atiradores Oferecem uma vista deslumbrante da cidade de Matsumoto Uma paradinha estratégica nesse frio pra gente se esquentar um pouco Deixa eu abrir aqui Aqui, ó Um chocolatinho Um chocolate quente Um milho com coco E o meu cafezinho da... Quase um patrocínio esse bóso aqui Toda vez foto 2015, 2018 Sempre um cafezinho bóso aqui, ó Akanpai Akanpai Toma um cafezinho Olha lá o caço Apreciou a vista Oi pessoal, esse foi o vídeo então sobre o castelo de Matsumoto A gente espera que vocês tenham gostado E se gostaram dá um like pra gente Compartilhe esse vídeo com quem vocês quiserem E se inscrevam no canal Até mais Valeu Tchau, tchau